Vou começar a minha investigação na Romênia, na extremidade menos glamourosa do rio. Esta é a Foz do Danúbio, o que as pessoas aqui conhecem como Marco Zero. Atrás de mim está o Mar Negro. E ali atrás, se continuarmos seguindo esse canal de navegação, está um delta imenso. O delta do Danúbio é um dos maiores pântanos do planeta. Um refúgio vital para a vida selvagem ameaçada de extinção. Os pássaros voam aqui aos milhões. E suas águas são supostamente o lar de 84 espécies de peixes. Uma parte desse rio que deveria estar saudável é aqui no delta. St. George é supostamente o principal centro de pesca da área. Mas parece completamente morto. Este lugar foi construído com dinheiro do mercado pesqueiro quando ele ainda estava no auge. Acredito que tinha muitos moradores, mas agora parece uma cidade fantasma. Alguma coisa aqui deve estar errada. Um rio saudável deve poder abastecer plenamente o mercado pesqueiro. O esturjão beluga pode crescer e ficar tão grande quanto um tubarão branco e viver por mais de 100 anos. Eles foram pescados durante milênios por causa da carne. Mas o que torna este peixe tão valioso são as ovas. Mais conhecidas como caviar beluga. Hoje em dia as pessoas estão dispostas a pagar mais de 2 mil dólares por quilo desse produto de luxo. Mas o esturjão beluga se tornou tão raro que agora a pesca dele é ilegal. Então é por isso que não tem muitos pescadores aqui hoje? O problema é a lei. Por causa da proibição do esturjão, muitas pessoas foram embora. Ele teve que se adaptar desde então e agora, em vez de pescar na foz do rio, ele está pescando outras espécies. Nico concorda em me deixar ir junto. Além de ver o que ele consegue pescar, quero descobrir qual é a história dos poucos esturjões que sobraram no Danúbio. Estamos muito próximos da margem porque no meio tem uma corrente muito forte. Os peixes tendem a ficar na margem. Eles não precisam gastar tanta energia para ficar no mesmo lugar quanto gastam nas correntes. Pode soltar. Ok, tudo bem. Eu volto amanhã de manhã. Deixamos as armadilhas fazerem o trabalho delas e avançamos mais pelo Delta. Pescar é como examinar uma amostra de sangue. Se a pessoa sabe o que procurar, isso pode dizer muito sobre o estado de saúde dos rios. Eu consegui ver muitos peixinhos nadando por aí, o que é um bom sinal. Isso mostra que tem produtividade. Com certeza existe a base de uma boa cadeia alimentar aqui. Espero que tenha peixes maiores se alimentando dos pequenos. Apesar dos sinais promissores, estou com problemas para pescar. É um peixe, vamos lá. É um lúcio. É fácil de reconhecer. Boca grande, cheia de dentes. Olhos bem grandes também. Eles foram feitos para velocidade. A nadadeira dorsal, em vez de ficar no meio das costas, fica bem aqui na ponta, perto da nadadeira caudal. Isso que dá aquela explosão de velocidade. Para um lúcio, esse peixe é pequeno. Quanto à saúde do rio, ainda não tenho uma opinião formada. Vai, vai, peixeiro. Fiz o bastante para mostrar ao Nico que sou um bom pescador. Ele me convidou para ir à cabana de pesca dele. Sopa de peixe do Danujo. Carpa. A sopa inclui a estrujão. Agora tem qualquer outra espécie que puderem encontrar. Essa é a de carpa. Dá para ver o olho dela me encarando enquanto a sopa borbulha lá dentro. Ficou bom. A cabeça de peixe cozida está mais gostosa do que parece. Mas eu estou interessado mesmo é no estrujão beluga. Agora me diga, qual foi o maior que você viu ou ouviu falar? Três de chá de tequila. A própria chá simetria. Acha, diz. Quanto ao barco. Ok. Pesava uns 360 quilos. Então era... Na verdade, era um peixe de um tamanho muito bom. E como era do tamanho do barco, então devia ter por volta de 4 metros e meio. Então, sem a proibição, se você pegasse um peixe enorme, você não teria que trabalhar por um ano, não é? Pescadores durões, como o Nico, esperam que o estrujão retorne para que a proibição possa ser suspensa. Ele disse que quando podiam pescar estrujão, eles trabalhavam e tinham resultados. Agora eles trabalham mais, mas com menos resultados. Para reafirmar o que ele disse, Nico vai buscar uma fotografia antiga de outro peixe. E eu mal posso acreditar no que estou vendo. Esta foto é extraordinária. Ele era enorme. Este peixe é um silúcio. Nico me conta que ele pegou o peixe há uns 15 anos com uma vara e linha. Este peixe pesava bem mais que 115 quilos. E ele tinha mais ou menos uma vez e meia a altura dele. Este é um dos maiores silúros que eu já ouvi falar e um dos maiores que vi em uma foto. Não tenho ideia se os silúros ainda estão por aqui. Talvez as nossas redes tragam uma surpresa. Você pegou? Nada! Nada! Só um galho. Nada! 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 A temporada de pesca acabou de começar. Deve ter muitos peixes para pescar. Nada nessa aqui. As redes vazias são uma verdadeira surpresa para mim. Mas não para o Nico. O homem é maestro. Ele me contou que apesar de ser um bom ponto, todo ano o número de peixes diminuiu, 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 diminuiu. Ele explica que o problema por trás disso é o declínio do esturjão beluga. Se as pessoas não puderem pescar o esturjão beluga, é fato que elas vão pescar outros peixes para ganhar a vida. Isso vai aumentar a pressão e vai causar um declínio nas populações das outras espécies. E foi isso que aconteceu e é isso que ainda continua acontecendo. Agora tudo faz sentido. Para um observador casual, o delta do Danúbio parece saudável. Mas a situação não é tão boa debaixo da superfície. O que me intriga é porque, depois de mais de 10 anos sendo protegido, a população do esturjão não aumentou. O que me intriga é porque, depois de mais de 10 anos sendo protegido, a população do esturjão não aumentou.